Marcos, antes de mais, bom dia, obrigado por nos receber aqui. É um gosto. Há uma primeira pergunta que eu tenho muita curiosidade em fazer. Duas temporadas de pandemia, que se tornaram quase num pandemónio, como é que foi gerir toda uma equipa sem saber quando é que iria iniciar a temporada, quantas corridas é que iria haver, o que é que era possível fazer? Bem, não foi fácil, como calcula, mas tive sempre o pensamento nessa primeira temporada de pandemia de querer ajudar a festa e de não ficar parado. Quase fossem as condições das empresas, eu queria ajudar e queria fazer parte dessa ajuda e desse movimento para que a festa não ficasse parada por completo durante essa temporada. E assim foi e em termos artísticos correu muito bem e em termos aqui pessoais e logísticos foi mais difícil que as outras, como é óbvio, mas com força e com ajuda também entre todos e todos a puxarmos o barco para o mesmo lado, conseguimos chegar ao fim e equilibrar as coisas. Tivemos uma primeira temporada, há dois anos penso eu, que foi talvez a temporada mais difícil da sua carreira, por tudo o que aconteceu. É possível dizer que esta última temporada foi a temporada em que se conseguiu mais libertar, mostrar mais a sua arte, de uma forma até mais compacta, mais coerente e com triunfos consecutivos. Lembro-me logo à partida da primeira corrida no Campo Pequeno, lembro-me de Elvas no Man a Man com o Moura Júnior, redondo também muito bem. Salva Terra. Tem vindo a ser uma carreira de grau a degrau e tenho vindo a subir conscientemente e com trabalho. Se andámos para trás uns anos e continuámos a andar, vamos sempre ver que tenho estado sempre ali na frente, há a busca de mais, mas nunca houve uma temporada assim muito abaixo e que se diga que não fosse boa. Sempre com alguns cavalos novos e sempre a tentar melhorar e subir sempre uns postos no escalafone. E assim tem vindo a suceder. Depois houve essa temporada fatídica que pensei várias vezes em desistir, em não torear, mas depois agarrei-me com força e com o coração e consegui fazer das temporadas mais bonitas que tive até hoje. Depois do ano passado, como disse, foi uma temporada muito sólida, muito capaz e é isso que tem vindo a suceder. Primeiro, penso que cheguei a um momento em que consegui aliar a qualidade com a plenitude e fazer uma época muito estável em termos artísticos e em termos de qualidade. E não é fácil atingir esse nível, mas penso que este ano fui capaz, em quase todas as corridas, de estar estável e estar mais maduro e estar com consciência tranquila dentro de praça a fazer as coisas certas. Como é que se explica que um homem tímido e reservado relativamente à sua vida privada, assim que entre para as cortesias, faça ao público saltar das cadeiras e recebe-o sempre com as trondosas ovações? Como é que se cria este gancho com o público, sendo um homem tímido? Essas coisas que muitas vezes não temos o remédio, não temos como dizer como é que isso se faz, são coisas naturais e é um gancho natural. Mas também vem muito da atenção e do carinho também que por vezes temos de dar ao público em variedíssimas situações, por exemplo, uma corrida não começa e não acaba quando sai o toro e quando acabamos de dar a volta à praça. Tem muito mais envolvente, antes de começar a corrida, no desenrolar dos cavalos, há atenção para alguma criança que esteja ali e queira tirar uma fotografia. Ao fim da corrida também há sempre muita gente que quer uma palavra, quer um gesto e nessas ocasiões temos de estar presentes e temos de dar a mão também a quem vai apagar o bilhete para nos ver, para que também cheguem em casa e se sintam também acarinhados e que tiveram um gesto por parte daquela pessoa que tanto gostam e tanto admiram. Sente que hoje em dia, e aliás teve um exemplo muito presente na sua vida, que foi figura dentro e fora da praça, que extravasou a área tauromáquica e chegou a muitas outras áreas, sendo que neste momento era importante que os artistas ligados à tauromáquica se dessem mais a conhecer ao público, se dessem a conhecer outras áreas, para que a tauromáquica também comece a ser enquadrada noutras áreas, como há muitos anos foi, com os cavaleiros a irem às estreias de teatro, os artistas a irem às praças de touro e haver uma constante convivência. Sim, claro que sim, sem dúvida nenhuma, criou-se aqui um fosso, que não foi benéfico para autar uma Kia, que fechou-se um bocado para esse mundo e que agora vai ser difícil, mas penso que, como tudo na vida, tudo se consegue e tudo é possível. E temos todos a arrumar para o mesmo lado, o que nunca é fácil nesta atividade, mas penso que era uma coisa que, das várias coisas que se poderia fazer, era tentarmos ganhar essa atenção mais da comunicação social em general e desse público também dos espetáculos culturais, que também tanto falta nos fazer a nós como eles, e há sempre também artistas culturais que gostam de corridas e temos de nos apanhar também um bocado a eles para nos darem também um bocado de visibilidade a nós. Ao longo deste percurso enquanto cavaleiro, durante alguns anos teve sempre o peso de ser filho de quem é. Depois da tragédia que aconteceu, sente-te que, atualmente, as pessoas já olham mais para si como o Marcos e não como o filho de Joaquim Bastinhos? Vai haver sempre esse nome, mas para mim não mexe nada comigo na negativa, antes, pelo contrário, é na positiva, porque tive a sorte de ter o pai que tive e para mim foi um orgulho tremendo e continua a ser um orgulho de ser filho de Joaquim Bastinhos. E também, cada vez que entrei em praça, também tenho esse legado comigo e também tenho de defender até à morte e para mim é um orgulho. Nem gostava de me separar completamente desse nome, porque também não... A minha parte interior não me diz isso e gosto e vou sempre defender até que possa... Este ano, felizmente, pudemos vê-lo novamente com outras casacas que não... que não apenas todo trajado negro, continuou ainda a cravar as banderilhas negras e brancas. Aquilo que eu lhe pergunto é como é que foi esta passagem em que tive uma temporada toda trajado negro, como é que foi feito o trabalho psicológico para conseguir voltar a vestir casacas de outras cores? Sim, houve esse ano que, por mais que quisesse, não era capaz de me desligar dessa casaca e depois é um sentimento, parece que alguém nos diz ou que sentimos por outras razões que não físicas e que mais espirituais ou assim, que nos dizem que já estamos, talvez, preparados para dar mais um passo em frente e nesta, como em várias profissões, mas nesta muito também, temos de serem muito fortes psicologicamente para conseguimos superar diversas adversidades que nos são postas. E isso vem de um conjunto de fatores e de coisas muito grandes, como temos uma grande estabilidade emocional, como temos uma família também que nos apoia e isso tudo junto dá-nos força e dá-nos uma força mental para conseguimos ultrapassar essas coisas. Deixando agora aqui um bocadinho a taurumaquia antes de voltarmos. Como é que está a codelaria? Está bem, graças a Deus. Temos vindo a conseguir fazer um trabalho bom. Este ano, se Deus quiser, vamos... Falo sempre num plural, mas é um hábito tentar apresentar em praça dois cavalos, já mais dois, da codelaria e com projetos novos, com cruzamentos novos e várias coisas a ver-se o que é que resulta dali. Além da questão da codelaria, que lhe tem dado alguns cavalos para a sua cadra, tem também a parte da agricultura. Sim. Sente-se feliz como um homem do campo? Sim, muito. Além de adorar e ter uma paixão enorme por torear, também gosto muito depois desta parte do defesa de toda esta atividade agrícola, que o meu pai tanto gostava e também me passou o gosto por esse trabalho. Temos também a parte do gado bovino, também há uma outra grande parte substancial aqui da empresa e isso tudo junto dá-me muito prazer também, por vezes, limpar a cabeça dos toros e das corridas de toros, que é ali uns meses de muita pressão e então, para quem quer estar sempre nos primeiros lugares, tem de estar focadíssimo naquilo, mas depois chega uma altura também que precisa de libertar um pouco e estas atividades dão-me essa possibilidade de me abstrair um pouco. Atualmente, tem quatro filhos, se contarmos com o João, o mais novo é o Joaquim, que nasceu recentemente. Obviamente que não lhe vou perguntar se o Joaquim já gosta do campo, porque ainda não teve possibilidade de decidir, mas como é que, por exemplo, as meninas já lidam com a natureza e com os animais e com o campo? Isso é do melhor que há, elas desde pequenas foram habituadas a viver no campo e a ter este contacto diário com a natureza e com os animais e ainda hoje a mais velha. Não queria ir à escola porque temos aqui uma cadela que teve cãezinhos e não queria ir à escola para vir para o pé dos cãezinhos bebés e isso penso também faz falta, porque chegamos depois a outros sítios em que nós vimos e que as crianças conhecem pouco do que é o campo e do que é a natureza e faz questão sempre de quando possa também e quando tenha tempo de as levar, temos também ali uma quinta onde vivemos, temos árvores, temos várias coisas e faz questão de tratar das coisas com elas e com o João também, para que eles também aprendam o dia-a-dia e também que as coisas não aparecem todas no supermercado, porque a fruta está lá na árvore, tenta-se ir apanhar e assim, essas coisas básicas. E que a carne não aparece aos pecados. Claro que sim, claro que sim. Ainda há quem pense isso em Lisboa. Falando dos filhos, o Marcos enquanto pai é um pai mais rígido ou volta a ser uma criança quando está com eles? Penso que tem de haver um misto dessas duas coisas, penso que há tempo para sermos rígidos e há tempo para a brincadeira, mas por vezes eles levam-nos sempre a melhor e depois é mais os temos que somos crianças com eles do que somos rígidos, porque também, depois começamos a ter outra percepção da vida e depois de todas as coisas que se passam mais e que conseguimos suportar, temos é de deixar as crianças viver e que sejam felizes e não estar sempre a querer aquelas e a impor certas coisas que não as façam muito felizes, porque vão ter toda uma vida para aprender e para saber lidar com a vida. Sendo o Marcos mais tímido e sendo a Dália da comunicação, portanto, com um poder comunicativo muito, muito grande, a quem é que saem os filhos? Acho que também é ali um jogar das duas partes. A Alice é um bocado mais reservada, também mais tímida e o João e a Clarinha são mais expansivos, são mais comunicativos. Vamos ver o Joaquim, a ver se empata a coisa ou para onde pende. Para a próxima temporada, o que é que está a planear fazer? Quer fazer muitas corridas? Não quer fazer muitas corridas? Quer estar nas datas importantes? Quer ir às praças de sítios que não são assim tão importantes? O que é que está a ser planeado que possa já rolar? Como falámos há pouco tempo, graças a Deus, temos vindo a subir de grau a de grau, temporada após temporada. E com isso temos vindo a consolidar o nosso lugar, que não é melhor nem pior que os outros, é diferente e graças a Deus tenho o meu sítio e o meu lugar. E com isso podemos também ir escolhendo, por assim dizer, os sítios onde queremos ir e onde notamos que nos querem também receber da melhor forma. Por isso, Dante, já fiz temporadas de 60 corridas, quando era mais novo, mas penso que era a altura também que eu tinha de fazer para lutar e para batalhar por esse lugar que tenho vindo a conseguir pouco a pouco. E agora estamos mais numa fase de fazer mais qualidade do que quantidade. E já temos praticamente 10 corridas, 12 contratadas e vão aparecer mais algumas, mas certamente iremos fazer aí entre as 25 e as 30 corridas, não mais que isso. Portanto, vai ser um candidato a líder do Escalafó, se se mantiverem os números de corridas que tivemos nos últimos dois anos? Sim, o meu apoderado pode dizer, por ele e pelos empresários eu fazia 50 todos os anos, mas não é isso que planeio e ainda para mais, como isto está da pandemia e como temos vindo a passar estes últimos anos, penso também a nível nacional temos de apostar mais em corridas de qualidade do que em quantidade. Houve uma altura em que se conseguiu isso, agora já estamos outra vez a entrar num rol de... Num excesso de corridas. Num excesso de corridas. Penso que não é benéfico, que não se ajuda nem a nós, nem aos empresários, nem ao público em geral e por isso vamos apostar um bocado na qualidade interiormente da quantidade. Em termos daquilo que será o seu torei, eu sinto que este ano evoluiu, pelo menos está mais maturado, se tivesse que descrever o seu torei, a quem não o conhece, como é que descreveria? É uma pergunta difícil porque... É a primeira de muitas, não se preocupe. Porque tem várias interpretações, tem a ver com os cavalos que temos nesse momento, nesse ano, nós podemos gostar de um tipo de torei, mas que depois não tenhamos possibilidades de pôr em prática, tem a ver com o sentimento que temos nesse dia, com a disposição que vamos para dentro de praça nesse dia, mas o que poderia dizer é que entro sempre para dar tudo, isso seja com o cavalo for e tentar pisar uns terrenos que a mim me trazem satisfação, que não são às vezes fáceis de pisar, mas que me trazem a mim uma enorme satisfação. E também a principal das coisas é dar vantagens aos tores, as mais possíveis, e a última, é que aprendi sempre com o meu pai e com a minha avó, é nunca defraudar o público, e o público paga o bilhete e ele tem de sair satisfeito da praça. Façamos o que façamos, ele tem de sair com vontade de voltar outra vez à praça, por isso é das regras número um. Na verdade, esta entrevista não foi só mesmo para fazer um balanço de temporada, na verdade eu contei com a cumplicidade do Luís Pires dos Santos. Eu marquei esta entrevista porque, por decisão da minha responsabilidade, eu considerei que o Marcos vence o Prémio Infoculta Ormequia 2021, pela temporada que fez. Obrigado. Eu acho que este prémio começou a ser desenhado em 1994, porque foi quando eu comecei a ser aficionado, porque o meu avô era muito fã de Joaquim Bastinhas, e se a vida fosse justa, acho que deveria ser o meu avô a entregar o prémio ao seu pai. Como isso já não é possível, porque ambos já cá não estão, e porque eu devo ser coerente aos meus valores, coerente àquilo que eu defendo e coerente àquilo que eu gosto, eu acho que no primeiro ano em que o Infoculo entrega os prémios, e na temporada que eu acho que é mais redonda do Marcos, o prémio fica muito bem entregue a si. Obrigado. Portanto, acho que é demais a aumentar a justiça, espero que no próximo ano possa repetir. É, sim. E, portanto... Tudo diferente. E, portanto, confesso que é um prémio... esta entrevista, se calhar, é das mais difíceis que eu faço em 10 anos de carreira, porque é muito complicado, porque... Porque o seu... Enquanto o seu pai foi vivo, eu senti que era um prolongamento da vida de um avô que faleceu em 98, e quando recebi a notícia do seu pai, eu tinha falecido, a 31 de dezembro, foi quase como se eu tivesse perdido a parte de um avô que ainda restava. A ligação, sim. E, portanto, este prémio tem um peso especial e espero que o Marcos continue a triunfar nas arenas, eu continuo a criticá-lo e a exigir que esteja cada vez melhor. É que seja construtivo à crítica. Tem sim, tem sim. Até agora tem sim. E, portanto, queria-lhe entregar isso e também já perguntar se no próximo ano vamos ter alguma encerrona sua ou Espanha, se faz parte dos seus planos. Em primeiro lugar, agradecer este prémio e este troféu, que é sempre um motivo mais de força de trabalho e de querer continuar a batalhar, porque é sinal que estamos no caminho certo, estamos na linha correta, para continuar a subir esses degraus e esses passos para a frente. Agradecer também por todas essas palavras que mencionou relativo ao meu pai e ao seu avô. É também por gente assim, por pessoas com esses sentimentos que nos fazem trabalhar diariamente para querer continuar a formar gente com esses valores e com esses sentimentos, que, como o seu avô se lembrava do meu pai, como haja depois mais alguém, o seu filho, alguém que se possa lembrar também de mim e continuar essa ligação. Em relação à pergunta, encerrona, no dia de hoje não temos programado. Eu acho que penso que é para datas especiais e levo 12 anos de carreira, 12 de alternativa, quem sabe mais 3 anos, aos 15 ou assim, porque penso que tem de ser mesmo coisas pontuais e datas mesmo especiais para que haja um motivo, porque depois perde-se o motivo e se torna-se uma corrida banal. E mesmo para o público, para haver esse gancho com o público e essa complicidade, também tem de se criar essa ligação por corridas muito especiais. Mas quem sabe, agora está-me a lembrar de uma situação que pode ocorrer e, por que não, também uma situação dessas. Vamos ver. Em relação à Espanha, nunca pus parte dessa possibilidade, mas hoje em dia é difícil. É difícil, visto como em Espanha as coisas também não estão fáceis, estão muito mecanizadas. E o Rejonei está a perder corridas nas feiras importantes? Sim, o Rejonei teve uma quebra, uma porcentagem de quebra muito acentuada nos últimos 10 anos, se nós virmos esses dados em relativos à Espanha. Mas onde eu me sinto bem também e onde eu gosto de tornear é em Portugal, é no meu país. Já atorei em muitos sítios, graças a Deus, já desde a Venezuela, já a França, Espanha também já. Mas onde gosto e onde as coisas estão a valer e estão a doer é aqui no nosso país. Aqui é que, para mim, é que conta por avaríssimas situações, desde já pelos todos, pelo público que é mais conhecedor, que é exigente. E, para mim, quem quer triunfar e quem quer ser dos números uns tem de ser em Portugal. Tem mal feitiço quando as coisas correm mal? Não sei, tento perguntar à minha mulher e a Alci, mas o meu mal feitiço, por vezes, é chegar da corrida e vir a montar ou vir a tornear umas vacas e tentar aperfeiçoar ao máximo o que não fui capaz de realizar nesse dia. Já tive várias vezes que chegámos à uma ou duas da manhã e vimos para o Picadero a montar os cavalos e, no outro dia, às seis ou sete da manhã, outra vez já, sem dormir, a pensar no que se poderia fazer e melhorar. Mas penso que isso é que é das coisas que nos podem levar mais à frente, porque se fosse despreocupado e se fosse sem vontade de melhorar, isso não acontecia. E, para estarmos neste mundo, para sermos só mais um, não vale a pena. Há bocado falávamos em off, em várias fotografias do seu pai e até em partes de imprensa. Sente que a imprensa, relativamente à tauromakia, também foi perdente de qualidade e poder de argumentação relativamente àquilo que é o vosso trabalho em praça? Sim, sim. Em alguns casos, sim. Penso que falta também um pouco de conhecimento diário do que é o trabalho de um toureiro e de como o toureiro depois os interpreta e conhece os seus cavalos para tentar resolver as adversidades que depois tem durante a lida. e é como, como é que lhe explicar, hoje em dia, se você reparar, há muitos treinadores que já foram jogadores e conhecem muito melhor depois os seus jogadores, o seu plantel e o que eles pensam e da maneira que pensam para tentar transportar isso. E quem está, quem vivesse aqui conosco uns tempos, porque não, até eu posso convidar a isso a passar aqui uma semana ou duas para ter essa visão e essa visão de como nós pensamos e como nós interpretamos as coisas em cada treino, em cada cavalo que montamos no picadeiro para depois conseguirmos suplantar as adversidades, porque nunca podemos estar a 100%, podemos ter três corridas de grande qualidade seguidas, no dia a seguir temos uma numa praça de inferior qualidade e não podemos atacar com tudo nessas três corridas e na outra também tem de haver uma gestão de cavalos, tem de haver uma gestão de tudo, mesmo a nível psicológico que é o normal, porque os cavalos não são máquinas, são atletas e tem de haver períodos de descanso, tem de haver estes fatores todos. E vocês são humanos, portanto, nem todos os dias, não são máquinas em que se carrega num botão e aquilo sai automático. Claro, claro que sim. Sente que a imprensa, na sua generalidade, tem dificuldades em assumir as suas fragilidades, é que eu já sou tão atacado e eu tenho que ter cuidado com aquilo que vou perguntar. E eu também não gosto de falar muito, assim, de temas delicados. Mas sente que a imprensa não assume as suas falhas, porque eu contra mim falo, mas obviamente que eu posso errar num texto e já aconteceu e obviamente que faço uma correção. De terem dúvidas e falarem com os artistas, porquê é que aconteceu determinada coisa em praça? Claro, sim, era o que tinha acabado de dizer. Às vezes passam-se coisas que, por vezes, a imprensa pode não perceber, mas tendo a ver essa abertura, e este mundo também é tão pequeno e conhecemos-nos todos, tendo a ver essa abertura para perguntar, olha, porquê é que se passou, porquê é que isto aconteceu, acho que era mais sincero e mais honesto, se fôssemos todos mais amigos e mais ligados e houvesse mais essa união, também é um pecado por aí, também é haver essa abertura diária em tentarmos nos perceber uns aos outros. Sim, na música isso acontece, é perfeitamente normal nós falarmos com os artistas e os artistas falarem connosco. Não tem de haver esta separação, este pedestal tão grande entre um artista e a imprensa, penso que, como é tudo na vida, estamos todos ao mesmo nível e temos de nos ajudar todos uns aos outros. Parece que estamos quase a adorar a Nossa Senhora. Marcos, o Natal está a chegar, acredito que isto seja uma altura importante até pelos miúdos. Como é que é vivida esta noite? Acredito que seja em família. Mas, cara, se vai Natal? Estive de ser. Sim, já aconteceu algumas vezes, porque é das partes mais importantes da minha vida, se não a mais importante, é a parte familiar. E fazemos tudo para ver os nossos filhos felizes e contentes e é um Natal em família, já vão ficando algumas cadeiras vazias, isso é que é a parte mais triste destas épocas, mas que depois temos de proporcionar a essas crianças, que não têm culpa, a maior felicidade possível para que eles depois, também quando forem adultos, estejam o mesmo sentimento familiar que nós temos por eles. Para terminar, há uma pergunta que eu não consigo lhe deixar de fazer. Tenho a sorte de pertencer a uma família que tem o Comendador Rui Nabeiro e que teve, e continua a ter o Joaquim Bastinhas. Dois homens tão importantes e com personalidades tão vincadas e com obra tão feita, dão-lhe um gosto especial pertencer a esta família ou, por outro lado, também lhe dá uma grande responsabilidade em manter-se à altura destes dois homens? Sim, as duas coisas, como disse há pouco, esta é a situação do meu avô igual ao do meu pai, não tenho orgulho em ser neto, não por ser o Rui Nabeiro, mas por ser o avô que ele é para mim e por ter tido também o pai que tive para mim. Duas pessoas muito fortes, muito vincadas, mas com sentimentos parecidos, no termo de, por um lado, o aficionado é que tem sempre razão, por outro lado, o cliente tem sempre razão e também depois, por outro, o trabalho que foi sempre incutido pelos dois. Pelo meu avô, ainda hoje me diz, é isso que queres fazer, mas tens de, tens de ser o número um. A gente, quando se mete nas coisas, é para ganhar, como ele tem feito até hoje no seu percurso de vida e é isso que ele me diz e foi sempre isso que também, como o meu pai me disse, foi com trabalho diário a vermos sempre de chegar a algum lado. Para terminar, se tivesse de optar entre ser o Ronaldo da Torre Maquia ou o Messi, e quem é que escolheria? Escolheria o Ronaldo. Somos portugueses, temos de puxar pelos nossos e acho também que é uma das coisas que nos faz falta a nós portugueses. Muitas vezes os de fora é que são os bons, enquanto nós depois em casa temos tão bons ou melhor que os de fora. Marcos, resta-me agradecer mais uma vez a oportunidade que deu para esta entrevista. Confesso-lhe que foi das entrevistas mais complicadas de fazer, por motivos vários e que mexem com o meu interior, mas não queria deixar de lhe dar os parabéns pelo percurso que fez. Eu acho que onde quer que o seu pai esteja deve estar muito orgulhoso da sua postura dentro e fora da praça. Acho que construiu uma família muito bonita e espero sinceramente que, nas duas carreiras, o Marcos como cavaleiro e eu como jornalista nos possamos encontrar várias vezes por outras praças fora. e marcamos um encontro para 2022 para outra entrega de troféu, se Deus quiser. Isso vai depender mais de tudo que de mim, mas... Claro que sim, tudo farei para que isso possa realizar e também congratulá-lo e dá-vos parabéns por apostar neste mundo e dar visibilidade a este mundo tão difícil e ter coragem para isso e que continue, porque precisamos de todas as pessoas e de todo o apoio para não deixar ir caindo aos poucos deste mundo. Antes, pelo contrário, temos de ir levantando e ir enaltecendo esta arte tão nobre e tão portuguesa que é a nossa. Mais uma vez, obrigado. 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 Resposta. Obrigado. Obrigado. O que é isso?